O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso e Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. Acordamos todos que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na semana passada, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário pode abrir possibilidade para a apresentação de emendas parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que significa, segundo o presidente Michel Temer, ouvir a voz das ruas. Era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo poder legislativo e igualmente pelo poder executivo. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. A nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes.